Daqui não saio daqui e ninguém me tira Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar Ainda mais com quatro filhos, onde é que eu vou morar? Daqui não saio daqui e ninguém me tira Onde é que eu vou morar? Daqui não saio daqui e ninguém me tira Daqui não saio, daqui ninguém me tira Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar Ainda mais com quatro filhos, onde é que eu vou morar? Daqui não saio, daqui ninguém me tira Daqui não saio, daqui ninguém me tira Onde é que eu vou morar?